40 técnicos do serviço geológico estão nos três estados mais afetados pelas enchentes, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff mandou acelerar o trabalho de mapeamento geológico de 250 municípios com maior risco de desabamento ou deslizamento. O trabalho consiste em ajudar na remoção dos moradores e visitar as áreas atingidas para verificar a resistência do solo. Segundo os técnicos, novas chuvas, mesmo que fracas, podem provocar mais desmoronamentos. O mapa das áreas de risco elaborado pelos técnicos está sendo entregue para a defesa civil municipal ou estadual. Hoje, o ministro da Integração Nacional anunciou que o governo quer adiantar o levantamento das áreas de risco em 250 municípios brasileiros. Nós estaremos fazendo reuniões na próxima semana, sob a liderança da ministra Gleisi, com representantes da Petrobras e de universidades brasileiras, para identificarmos o maior número de geólogos que possam participar do esforço de mapeamento das áreas de risco dos municípios que foram considerados de mais elevado grau de risco para a ocorrência de desastres naturais. A ideia é que essa força-tarefa que está em campo possa ser reforçada para que a gente possa antecipar o cronograma do mapeamento das áreas de risco dos municípios brasileiros. O SEMADEM, Centro de Monitoramento de Desastres do Governo Federal, também utiliza os mapas de risco para cruzar com as previsões de chuva e, assim, emitir alertas. Em 2007, a pedido da Prefeitura, os técnicos do Serviço Geológico Brasileiro identificaram 10 áreas de risco em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. No ano passado, a cidade foi atingida por chuvas, que deixaram centenas de mortos.